Música No SESI Senai de Senador Canedo tem capacitação para mestre de obras, curso presencial com início previsto para o dia 4 de setembro. Para se inscrever ou saber mais informações, o site é esse que aparece aí no vídeo, tá? Tem também curso no Senai em Goiânia de design gráfico para mídias sociais. As aulas estão previstas para começar no dia 11 de setembro, na unidade da Vila Canaã. Informações e inscrições no site que aparece na tela. No Senai de Itumbiara, o curso é de confeiteiro com início previsto também para 11 de setembro. O site para fazer as inscrições ou pegar mais informações também está no vídeo. Você pode anotar ou tirar uma foto, se achar mais fácil. Tem oportunidade ainda para quem quer se capacitar como auxiliar de eletrônica. 80% do curso é à distância e o restante pode ser feito na unidade do Senai mais próxima. O início é imediato, hein? E tem ainda curso online de graça de segurança do trabalho e empreendedorismo. Informações e inscrições no site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. O grupo Tectron está contratando em Goiânia a Aparecida de Goiânia e Nerópolis. Tem vaga para auxiliar de serviços gerais. São 20 oportunidades para homens e 25 para mulheres. Também estão abertas 5 vagas para jardineiro. Interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp. Anota o número aí. 62-99616-8342. A Rápido Araguai está com mais de 40 oportunidades de trabalho aqui na capital. Tem vaga para auxiliar de lanternagem, borracheiro, controlador de tráfego, lanterneiro, mecânico, motorista de ônibus e polidor. Interessou? Manda seu currículo aí. O WhatsApp está na tela. Anote aí. 62-98523-0289. Tem oportunidade também para auxiliar de estoque em uma empresa do ramo de montagem de painéis elétricos e instalações. É desejável ter experiência na função e que tenha pelo menos conhecimentos com materiais elétricos. Os currículos podem ser enviados para 62-992-543411.